A vida e as suas ironias. Em quinto lugar no Brasileirão, o Vasco tem um objetivo claro. Buscar novamente o grupo dos quatro. O São Paulo é o principal adversário em busca dessa preciosa vaga. Cinco pontos separam os dois times na tabela. Essa diferença poderia ser pior. No domingo, o Tricolor perdeu pontos importantes para o Flamengo, maior rival do Vasco. Mas será que os vascaínos torceram para o Flamengo? Nunca. Nunca. Eu mudo de sexo, mas não torço para o Flamengo. Quem torceu para o Flamengo ontem contra o São Paulo? É, pelo visto o pessoal ficou dividido. Mas e o comandante? Eu não vi o jogo. Eu vi o jogo do Atlético e vi alguma coisa da Ponte Preta também. Mas eu acho que a preocupação, o foco, a nossa energia tem que ser canalizada para o nosso time. Para aproveitar essa derrota do São Paulo, o Vasco precisa fazer a sua parte, né? Na quarta-feira, a equipe recebe o Internacional aqui mesmo, em São Januário. A diretoria reduziu o preço dos ingressos. Tudo para fazer o Caldeirão voltar a pulsar. E os torcedores não devem pensar na má fase do time, sem vitórias a três rodadas. A motivação deve ser uma só. Vencer para encurtar o caminho na busca pela América. A presença do torcedor do Vasco, e já jogamos aqui como adversário várias vezes, ela faria muita diferença. Ela nos aumentaria a possibilidade de ganhar do Internacional. Libertadores. Em busca da vaga, vale até torcer para o rival. Isso é mentira, ele também tem um pouquinho de Flamenguista também. Bem sim! Tudo bem, galera? Esporte Interativo sempre cobrindo o judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Esporte Interativo, canal do judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu também quero esporte interativo na minha TV.